ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Casal é suspeito de roubar um carro que capotou durante uma perseguição policial. Na hora do acidente, um bebê estava no veículo. Troca de tiros entre a polícia e três suspeitos de praticarem assaltos na cidade, termina com um assaltante morto, um outro permanece internado. Carnaval, as bandas começam a levar os foliões às ruas na festa mais tradicional do Brasil. Já as escolas de samba capricham nas fantasias para o desfile no sambódromo. Em algumas alas, elas já estão esgotadas. E os apaixonados pela cultura japonesa se vestem a caráter durante evento em um shopping na zona centro-sul da capital. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá. Um carro roubado capotou durante uma perseguição policial. Um bebê estava nele e não se feriu porque foi levado na cadeirinha no banco de trás. Os pais são suspeitos do roubo do veículo. Johnny Silva, de 22 anos, capotou um carro que ele supostamente havia roubado em um posto de combustíveis em janeiro deste ano. Eu parei em uma conveniência, minha namorada ficou dentro do carro e quando eu olhei lá de dentro, uma moça falou, ela está sendo assaltada. Aí eu corri em direção ao carro e minha namorada disse, não corre porque ele está armado. Aí quando eu olhei, ele já estava indo embora com o carro. Em seguida, ela me falou que foi um casal. Um homem branco magro e uma mulher morena bem forte. No veículo estava o filho dele, uma criança de apenas oito meses. O acidente aconteceu durante uma perseguição policial no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Foi realizar a abordagem no veículo e aí ao tentar realizar a abordagem, o indivíduo empreendeu fuga. Ao empreender fuga, a VTR solicitou o apoio, nós fizemos o cerco e no acompanhamento ele perdeu a direção do veículo vindo a capotar. Usava um nome falso, o nome dele é Johnny. A mãe da criança estava trabalhando quando soube do acidente, mas ela também é suspeita de participação no roubo do veículo no começo do ano. Eu não sei, eu não sei de nada. 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 Eu resolvi isso só. A vítima nos informou que no dia ele havia sido roubado por um casal que estava com uma criança de colo. Então, a partir desse momento, nós já estamos suspeitando também da mãe da criança. Então, todos, inclusive a mãe, estão sendo apresentados no sexto DIP para que o delegado tome as providências legais. Populares tentaram espancar o suspeito quando viram a criança, que sofreu só alguns arranhões. De acordo com a polícia, Johnny é foragido do sistema prisional. Na última quinta-feira, ele já tinha efetuado um outro assalto utilizando o carro roubado. O carro teve perda total. O caso foi encaminhado ao sexto DIP. A mulher vai ser interrogada e Dione vai voltar ao sistema prisional. Policiais trocaram tiros com três suspeitos de praticarem assaltos em Manaus. Um deles conseguiu fugir. Os outros dois foram levados ao hospital 28 de agosto. Quem traz os detalhes é a repórter Mariana Rocha. Olá, Márcia. Segundo a polícia, os suspeitos roubaram um veículo no bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus, e utilizavam esse carro para praticar vários arrastões na cidade de Manaus. A ROCAM foi avisada e na avenida Torquato Tapajós, avistou esse veículo. Foi quando deu ordem de parada. Nesse momento, os infratores iniciaram uma fuga. Quando chegaram à avenida Max Teixeira, na Cidade Nova, zona norte de Manaus, eles abandonaram o veículo e iniciaram uma troca de tiros com a polícia. Dois suspeitos foram baleados e um conseguiu fugir. Os dois foram levados ao pronto-socorro 28 de agosto. Um deles morreu e o outro permanece internado em estado grave. A polícia apreendeu um revólver calibre .38 e também uma pistola de brinquedo que estava em poder dos suspeitos. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana. Nessa sexta-feira, um jovem foi morto a tiros no bairro Educandos, zona sul de Manaus. Quem traz as informações é o Bruno Fonseca. Bruno? Pois é, Guilherme da Silva Vasconcelos, de 22 anos, ele foi morto com dois tiros na noite desta sexta-feira, por volta das 21h30, em frente a esse mercadinho, aqui na Avenida Presidente Kennedy, no Educandos, na zona sul de Manaus. De acordo com policiais militares da Segunda SICOM, a polícia trabalha com a hipótese de um possível acerto de contas por envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo testemunhas que estavam no local, Guilherme estava junto a um outro amigo andando aqui nesta via pública. Eles foram abordados por dois homens que saíram de um táxi. Um dos suspeitos sacou uma arma e fez dois disparos na direção da vítima. Um dos tiros acertou a cabeça e o outro perfurou o braço. As testemunhas ainda disseram que a vítima ainda agonizou por 15 minutos até morrer. Uma equipe do Instituto Médico Legal realizou a remoção do corpo de Guilherme. Os suspeitos do crime e o táxi ainda não foram localizados. O caso será investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. O vídeo feito por uma blogueira holandesa que ganhou de um amazonense diversos produtos brasileiros se transformou em rede solidária. A ideia agora vai ajudar instituições sociais aqui em Manaus. A youtuber holandesa Nienke, de 18 anos, recebeu de um manauara chamado Daniel uma sacola com produtos brasileiros. Ela gostou tanto do presente que decidiu gravar um vídeo. E já são mais de 600 mil visualizações. E o vídeo virou uma campanha solidária em Manaus. Uma rede de supermercados com o apoio dos fornecedores dos produtos que chegaram à blogueira na Holanda também vão doar produtos a instituições sociais aqui na capital por tempo indeterminado. A meta é também contar com a ajuda da população na chamada sacola da felicidade. Aí não importa o tamanho da doação. Importa é a doação, o ato em si. Porque essas entidades, elas necessitam de coisas sempre. Não é uma vez só. Não é ter muita coisa num dia. É ter um pouco sempre. Uma competição de programadores mostra a criação de aplicativos que podem mudar o dia a dia da população. Alguns deles ajudam inclusive a combater o temido mosquito da dengue. Soluções tecnológicas podem melhorar o dia a dia da população. Entre elas, um aplicativo para a área da saúde. Nós escolhemos um aplicativo que vai ser voltado para a área de saúde. Mais especificamente para a área de doação. Que possa ser feito um cadastro de doadores e criação de campanhas para doação. Mais ou menos nesse sentido. Na competição, o desafio é aliar criatividade à rapidez. Os programadores devem apresentar os projetos em até 24 horas. Usar esses dados de maneira inteligente para fazer com que as pessoas tenham mais tempo sobrando. Que elas enfrentem menos fila. Essa já é a segunda edição da Maratona Tecnológica em Manaus. Ano passado, essa equipe foi a vencedora da competição. Eles criaram um aplicativo para ajudar no combate ao mosquito da dengue. O aplicativo é bem simples. Posso mostrar? Clicando em iniciar, mostra uma atividade que a pessoa tem que realizar na sua casa. Por exemplo, um possível criador do mosquito na sua casa é vidro quebrado. Com vidro quebrado, o que eu tenho que fazer? Verificar se existe água parada. Eu tenho um minuto para realizar essa atividade. Se eu tenho esse objeto e fiz essa atividade, eu clico em feito. Tenho dez minutos para realizar todas essas atividades. E no final do jogo é gerada uma pontuação. Um dos projetos pretende ajudar a população manauense nos serviços governamentais. Nós estamos com a proposta de desenvolver um aplicativo para celular para o cidadão comum. Onde ele vai poder tirar suas dúvidas, vai poder pesquisar sobre os serviços comuns, algum tipo de legislação, qual a documentação necessária para levar em um órgão público. Então a nossa ideia é facilitar a vida do cidadão. A equipe vencedora de 2017 vai ser conhecida nesse domingo. A seguir, começam a ser vendidas para o desfile das escolas de samba do grupo especial As Fantasias. Nós voltamos já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho